3 triângulos equiláteros e 2 quadrados formam uma figura plana como ilustrado. Seus centros são os vértices de um pentágono irregular, que está destacado na figura. Se T é a área de cada um dos triângulos e Q é a área de cada um dos quadrados, a área desse pentágono é, olhando para o quadrado, podemos ver que o quadrado interno é 1 quarto do quadrado. Se no triângulo equilátero traçarmos uma reta, podemos ver que existem 3 triângulos iguais e seus ângulos internos também são iguais, o que faz com que o triângulo interno seja 1 terço do triângulo. Temos assim 2 quadrados e 3 triângulos. Somando tais áreas, temos a área de 1 triângulo e metade de 1 quadrado, que é visto na alternativa C. Se você busca mais conteúdo de diversas áreas, visite o site reformadoresdassaude.com. Novidades e conteúdos detalhados podem ser encontrados lá, com sistema de pesquisa e organização de texto e vídeo.